Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje nós vamos falar de April Fab, uma menina de apenas 13 anos que teve sua vida mudada no exíguo espaço de 9 minutos. Somente 9 minutos, pelos quais ninguém, até hoje, passados mais de 50 anos do caso, sabe exatamente o que aconteceu. Vamos aos fatos. April Fab, essa menina que você vê aí na foto, era uma menina inglesa, nascida no condado de Norfolk, no ano de 1956. Ela era a mais jovem das três filhas de Ernest e Olive Fab. Suas duas irmãs mais velhas, Pamela e Diane, tinham se casado e já haviam deixado a casa dos pais. Mas a caçula April, de 13 anos, ainda vivia com Ernest e Olive, em Metton, uma vila localizada a leste da Inglaterra, justamente no condado de Norfolk. April era considerada por aqueles que a conheciam como uma menina tímida, que adorava animais e que tinha um cãozinho chamado Truddy, um Yorkshire Terrier. Ela também era conhecida por colecionar selos, bordar e por sua paixão pela música. Nas paredes de seu quarto, havia pôsteres, como você vê aí na tela, de sua banda favorita, Eamon Corner. Para todos os efeitos, ela era uma adolescente normal. No dia de feriado de Páscoa de 1969, no dia 8 de abril, April saiu em sua bicicleta rumo ao vilarejo de Rofton, a apenas dois quilômetros de sua casa. Ela pretendia ir à residência de Pamela, uma de suas irmãs mais velhas, com o intuito de celebrar o feriado e entregar um presente de aniversário ao cunhado, um pacote com dez cigarros. Dizem que ela estava muito empolgada com a celebração e o lindo dia de sol que fazia naquele começo de abril contribuía para seu ótimo estado de espírito. Quando April deixou Metton para ir à casa da irmã, ela viu dois amigos brincando com um burro no campo de um fazendeiro. Ela então desceu da bicicleta, parou para acariciá-lo e retomou sua jornada logo depois. Alguns instantes mais tarde, exatamente às 14h06, April foi vista por um motorista que ia na direção oposta da rústica estrada que ela atravessava a caminho da casa da irmã. Foi a última vez em que ela foi vista. Exatos nove minutos depois, a bicicleta de April foi achada em um campo por três trabalhadores da Ordenance Survey, a Agência Nacional Britânica de Mapeamento, que estava caminhando pelo local. A bicicleta, e essa é uma foto real da cena, estava jogada em um barranco ao lado da pista em que April pedalava. O que quer que tenha acontecido nesses exatos nove minutos, entre ela cruzar pelo motorista na estrada e sua bicicleta ter sido encontrada, é a chave para o sinistro destino que atingiu o adolescente. Para ser honesto, diz o Relações Públicas Michael Cole, esse homem que você vê aí na imagem, que na época era repórter da cadeia inglesa de televisão BBC. Ela simplesmente sumiu do mapa. Para os pais de April, o primeiro sinal de que algo estava errado veio na noite do dia 8 de abril, quando a noite caiu e a adolescente ainda não havia voltado para casa. Às 22 horas, depois de saber que April não tinha feito contato com Pamela e saber que ela não tinha sido visto o dia inteiro, eles obviamente se alarmaram. E, embora ainda não soubessem, àquela altura, a bicicleta de April, conforme a gente já falou, já havia sido encontrada pelos três trabalhadores da Ordinance Survey. E não apenas isso, a bicicleta também já tinha sido levada para uma delegacia de polícia de Cromer, uma cidade vizinha. Quando chegou aos ouvidos da família essa descoberta, isso acentuou o temor inicial de que April não havia simplesmente fugido. Finalmente, a polícia foi acionada e teve início a maior operação de busca já vista no condado de Norfolk. Desde o desaparecimento de April, a polícia visitou 400 casas, fez centenas de entrevistas, coletou quase 2 mil declarações e passou diversas horas debruçadas sobre o caso, sem nunca jamais chegar perto de solucioná-lo. Na madrugada de 9 de abril, um dia depois do desaparecimento, o detetive mais experiente de Norfolk, Reginald Lester, foi chamado. Ele imediatamente compreendeu a gravidade da situação e suspeitou que April deveria ter sido sequestrada. Ele convocou mais 40 policiais do condado e todos os cães farejadores disponíveis. Moradores do vilarejo ajudaram. Um helicóptero sobrevoou a região. Parentes distantes foram contatados. Também, descrições de April, que tinham 1,62m de altura, cabelos castanhos claros e olhos azuis, foram distribuídas para a comunidade. Sua família se agarrava à esperança de que sua ausência tivesse uma simples explicação. Ela é o tipo de garota que, se visse algumas flores bonitas, provavelmente iria acolhê-las, disse o pai. Na quinta-feira, logo que o policial Lester foi acionado, algumas pistas surgiram, que foram publicadas pelo jornal local Eastern Daily Press no dia seguinte, uma sexta-feira. Um lenço ensanguentado bordado com a letra A foi achado. Chegaram relatos de que uma van foi vista andando em alta velocidade por Metton na tarde de terça-feira. Os passageiros de um trem para Norwich se lembraram de ter visto uma adolescente a bordo. As buscas se intensificaram. Lagos foram vasculhados por mergulhadores. Cartazes de April foram colocados em estações ferroviárias. E cafés e hotéis foram visitados em busca de alguém que a tivesse visto. Na sexta-feira, depois dela sumir, seus pais lhe pediram diretamente para a imprensa para voltar para casa. Eles deixaram a porta da residência destrancada à noite e a luz da varanda acesa. Porém, com o passar do tempo, as pistas esfriaram. O lenço ensanguentado aparentemente havia sido usado por uma mulher para cuidar do joelho machucado do seu filho. O motorista, com quem ela cruzou às 14h06 do dia do desaparecimento, apresentou seu álibi. E a teoria de que ela tinha fugido foi descartada. Uma linha de oferta de recompensas para qualquer pista foi oferecida pela polícia. Entretanto, as boas intenções não conseguiram mascarar a falta de progresso nas buscas. Um mês depois de seu desaparecimento, a manchete do jornal local dizia Ainda não há notícias da estudante desaparecida. Ficou claro desde o início que April havia sido sequestrada, diz Michael Cole. Foi um crime horrível, porque nos 50 anos desde então, não houve nenhuma evidência crível sobre seu paradeiro ou de seus restos mortais. Continua sendo um mistério. E isso é angustiante para sua família e para as pessoas que a conheciam, diz ele. Sem progressos e com poucas pistas, a atenção nacional sobre o caso logo diminuiu. Cole mudou de profissão e viajou o mundo, mas diz que a história permaneceu em sua mente. A comunidade ficou abalada, sem saber o que fazer quanto a isso. Ele repete Todos esses objetos permanecem com a polícia de Norfolk, menos a bicicleta de April, que foi descartada a pedido de sua mãe anos atrás. Esses objetos ainda estão sob a responsabilidade do detetive aposentado Andy Guy, que cuida de casos arquivados e de já ter revirado o arquivo sobre April desde 2005. Ele acredita que April foi sequestrada por um predador que passava por Merton, ou por um morador da cidade que, ele admite, não estava sob a mira da polícia. Ele ainda espera que a solução do caso possa estar na comunidade local. Existe alguém que age estranhamente em torno do aniversário de April, ou na área em que ela foi ser captada? Pergunta ele. Eu acho que há algo ali, ele diz. Não acho que esgotamos totalmente essas investigações em 1969. Quando você olha para o caso hoje, há coisas ainda não esclarecidas. A tecnologia era muito diferente naquela época, quando tudo o que tínhamos eram as testemunhas, diz ele. Havia muitas poucas linhas de investigações disponíveis. A crença de que alguém ainda possa apresentar pistas cruciais foi alimentada por novas evidências na última década. Em 2010, a polícia escavou um poço perto de Merton, depois que o proprietário da terra disse ter visto ali camadas de plástico preto na época do desaparecimento de April. No ano seguinte, chegaram notícias de que um homem havia sido cavando um túmulo nas proximidades, no fim da semana de Páscoa, em 1969. Na verdade, as pistas chegam até hoje. As pessoas desenham mapas, dizem onde ela está, porque alguém teve um sonho sobre isso ou aquilo, conhecem alguém que conhecem alguém, ou têm uma teoria que não investigamos, diz o porta-voz da polícia. Porém, nenhuma das pistas apresentadas de 1969 até os dias de hoje, jamais levou a lugar algum. Décadas depois, um homem chegou a ser apresentado como um possível suspeito no caso. Tratava-se de Robert Black, esse homem que você vê aí na foto, um notório assassino em série de crianças escocês, que morreu na prisão em 2016, enquanto cumpria pena pelo assassinato de quatro meninas entre 1981 e 1986. Pelo menos uma das características marcantes do desaparecimento de April parece se encaixar com a forma como ele atuava. Ele sequestrava suas vítimas na estrada. Muitos moradores locais até hoje acreditam que Robert Black pode ter descartado o corpo de April nas obras de construção de instalações de gás do vilarejo. Mas a polícia diz ter vasculhado os encanamentos completamente, sem qualquer sucesso. Não bastasse essa coincidência, Robert Black também é o principal suspeito no desaparecimento dessa menina que você vê na foto, Jeanette Tate. Jeanette também tinha 13 anos, por coincidência, quando desaparecia no condado de Devon. E acredita-se que ela tinha sido sequestrada enquanto entregava jornais na manhã do dia 19 de 1978. Ela também, em outra coincidência, estava pedalando uma bicicleta no dia de seu sumiço. Ela nunca mais foi vista, da mesma forma. Muitas coincidências ligam os casos de Jeanette e April, mas as autoridades nunca foram capazes de estabelecer um vínculo definitivo entre as duas. Aliás, nunca sequer conseguiram provar que Robert Black sequer estivesse estado em Norfolk na época do desaparecimento de April. Hoje, infelizmente, o que resta de April é um memorial que foi construído em frente à igreja que ela frequentava. A Lápide fica cercada por Narcissus na época de seu aniversário, toda a primavera. O pai de April, infelizmente, faleceu em 1998 e sua mãe em 2013. Eles chegaram a manter o quarto ocupado por April, intocado por muitos anos, deixando, inclusive, aquele cartaz que a gente falou, da sua banda favorita, Emil Corner, pendurado. Suas irmãs, que ainda moram na área, são informadas de quaisquer novos desdobramentos pela polícia. April faria 64 anos neste mês. Ela provavelmente seria avó, diz um dos detetives. Descobrir o que aconteceu agora provavelmente causaria uma nova angústia para a família, ao pensar que a mãe e o pai nunca puderam saber disso. Mas o objetivo final é chegar à verdade. Será que isso vai acontecer? Não sei. Eu acredito que não. Passados 51 anos, acho muito difícil surgir alguma novidade no caso. No máximo, vão achar almoçada. E aí, dependendo dos testes que foram feitos, do nível de tecnologia que hoje a gente tem com a questão do DNA, talvez alguma pista nova surja. Mas o nível de degradação que o corpo da April deve estar hoje, provavelmente não permite novas descobertas. Essa é a minha opinião. Se você tiver alguma opinião diferente, deixa aí nos comentários. Esse foi o caso de hoje. É um caso que atormenta o detetive Lester, nas palavras dele, até o dia de hoje. Ele foi o detetive original do caso. E que atormenta muita gente, inclusive a família. Bom, pessoal, eu agradeço quem acompanhou. Espero vocês no próximo domingo. E um grande abraço a todos. E um grande abraço a todos.